Olá pessoal, eu fiz um vídeo recente aqui para o canal de como criar legendas no CapCut e convertê-la para o formato SRT para usar aí no YouTube, se for preciso, ou em outras ferramentas que necessitam no formato SRT. Se você quiser ver o vídeo como criar legendas e gerar, convertê-la para o formato SRT no CapCut, vou deixar na descrição do vídeo logo abaixo para vocês esse vídeo. E aqui eu vou mostrar para vocês como adicionar essa legenda que nós temos no nosso computador no formato SRT aqui para o YouTube em nossos vídeos. Bom, já estou aqui no meu canal, venho aqui no meu vídeo, estou aqui no YouTube Studio, venho sobre o meu vídeo, estou na opção de detalhes aqui e venho na opção de legendas. Clico aqui em legendas, abre aqui esta tela, nós vamos até essa opção aqui, português Brasil e idioma do vídeo. Como eu tenho essa legenda no meu computador, eu vou buscar essa legenda no meu computador. Agora se você não tem legenda nenhuma no seu computador e quer gerar ela a partir do seu vídeo, a partir desta opção português automático, vou deixar na descrição do vídeo para você o vídeo que eu mostro, como gerar essa legenda a partir do vídeo que nós temos no nosso canal aqui no YouTube, subir ela novamente, editar ela e gerar em vários outros idiomas, se caso você quiser disponibilizar ali, idiomas em linguagem de legendas ali. E aqui aparecem duas opções, português automático e português Brasil, idioma do vídeo. Como eu já tenho essa legenda no formato SRT no meu computador, eu vou vir nessa opção aqui, português Brasil, idioma do vídeo, você vai vir aqui adicionar. Agora aqui você vem na opção enviar arquivo, deixe marcado esta opção com marcação de tempo e clique em continuar. Aqui você vai até no computador onde está essa legenda que você tem no formato SRT, aqui está a minha, selecione e abrir. Aqui tudo que eu falei está aqui na legenda, vou clicar aqui. E aí tudo que eu falo aparece aqui na tela. Se eu quiser corrigir, digamos, olá, eu quiser colocar aqui uma vírgula, eu posso colocar, já vai aparecer aqui de forma automática, eu quero que fique maiúsculo esse ó, eu quero que fique minúsculo, ele vai ficar. Então, tudo isso, a gente faz essas correções aqui. Cada um que você vem para cima aqui, ele aparece, você faz a correção. Só fazer a correção dessas legendas se você precisar. No vídeo que eu falo para vocês de como gerar a legenda aqui pelo YouTube, baixar, subir e editar, eu mostro tudo isso, se você quiser ver, está na descrição, tá? E a legenda também está toda corrigida, você já corrigiu todos os erros que tinha. Agora, é só clicar aqui em publicar. Pronto. Essa legenda já foi adicionada aqui no seu vídeo. E agora, se a pessoa acessar o seu vídeo aqui no YouTube e ir na opção de legendas, e quiser a legenda em português, ele vai encontrar. Agora, se você quiser criar outras legendas, a partir dessa que você adicionou agora, só que em outros idiomas, é simples. Essa opção aqui, ó, português automático, você vai vir aqui nesses três pontinhos dele, ó, português automático, vai vir aqui e vai excluir esta opção. Excluir legenda. Pronto, você excluiu. Quando você adicionou a legenda que eu acabei mostrando para você aqui, você vai vir agora aqui nessa opção, adicionar idioma. Aqui é só escolher o idioma que você deseja. Botar aqui espanhol, adicionar, abre essa tela aqui e você vai vir aqui, ó, traduzir automaticamente. E agora, vai estar em espanhol, só publicar. Fábio, eu gostaria de adicionar aqui uma outra legenda com outro idioma. Clique novamente em adicionar. Está aqui em inglês. Adicionar novamente, traduzir automaticamente e publicar. Agora, quando a pessoa acessar o seu vídeo aqui no YouTube, e ele for para a opção de legendas do YouTube aqui, ele vai ter agora três opções de legenda. português, Brasil, espanhol e inglês que eu acabei adicionando aqui. Se eu quiser adicionar outras, eu posso adicionar novamente. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se gostaram, deixem aquele like para apoiar o canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.